Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Estimados irmãos e irmãs, o Arcipestrado de Vila do Conde, Pobre de Varzim, quer fazer chegar a todos os fiéis a alegria do Evangelho, a sua proclamação e a reflexão. Hoje vamos ter a oportunidade de escutar, nesta segunda-feira da oitava da Páscoa, o Evangelho de Mateus, capítulo 28º, do versículo 8º ao 15º. Escutem, irmãos, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, Maria Magdalena e a outra Maria, que tinham ido ao túmulo do Senhor, afastaram-se de toda a pressa, cheias de temor e de grande alegria, e correram a levar aos discípulos a notícia da ressurreição. Entretanto, Jesus saiu ao seu encontro e saudou-las. Elas aproximaram-se, abraçaram-lhe os pés e prostraram-se diante dele. Disse-lhes, então, Jesus, não mais, e de avisar os meus irmãos que devem ir para a Galileia, lá no verão. Enquanto elas iam a caminho, alguns dos guardas foram à cidade, participar aos príncipes dos sacerdotes, tudo o que tinha acontecido. Estes reuniram-se com os anciãos e, depois de terem deliberado, deram aos soldados uma soma avoltada de dinheiro com esta recomendação. Diz-lhes, os discípulos vieram de noite roubá-lo, enquanto nós estávamos a dormir. Se isto chegar aos ouvidos do Governador, nós o convenceremos e faremos que vos deixem em paz. Eles receberam o dinheiro e fizeram como lhes tinham ensinado. Foi este o ato que se divulgou entre os judeus, até ao dia de hoje. Palavra da Salvação Glória a Vosso Senhor Estimados irmãos e irmãs, que nos acompanhais no vosso lar, na Igreja Doméstica. Uma saudação muito particular neste tempo de alegria e de crise. Neste tempo de exaltação e de sofrimento. Uma saudação particular para os mais idosos e doentes. Mais particular ainda, para todas as famílias que vivem neste tempo pascal, ainda sob o véu do luto. Cumprimento em nome pessoal e em nome da Igreja, todos aqueles que se deparam com os sinais da morte. Vivemos, caríssimos irmãos, o tempo da ressurreição. Permiti, por isso, que este Deus de amor entre nos vossos corações e os inunde com a luz da ressurreição. Dissipe, de forma paulatina, esse luto e essa tristeza que sentis e que viveis porque amais. Mas o amor é mais forte do que a morte. E a Páscoa consiste nesta proposta de vivermos um amor sublime. Um amor maior, capaz de nos ressuscitar, capaz de nos reerguer, capaz de nos tornar homens novos. Estimados irmãos e irmãs, caríssimos fiéis deste arcipestado de Vila do Conde, Pobre de Varzim. Este é o tempo da crença. É o tempo de vivermos à luz desta história tão antiga e sempre nova, que também a nós nos renava. Hoje marcamos encontro com o evangelista São Mateus. Neste descrever sublime do momento do encontro com a realidade da morte, mas também da sua ausência, que significa a ressurreição. O Senhor Jesus já não se encontrava no túmulo, tinha ressuscitado. As santas mulheres que a Sagrada Escritura tanto exalta, ficaram nesta simbiose sentimental, entre a tristeza e a alegria. Mas não deixaram com que a alegria não fosse maior nos seus corações, a vencer essa tristeza de quem se depara com o túmulo vazio. Curiosamente, esse mesmo túmulo, passados dois mil anos, continua a ser objeto de tantas visitas, de tanta peregrinação. E distancia-se, claramente, de tantos outros túmulos, como as pirâmides do Egito, como o lugar de sepultura de Lenin, ou de tantos outros espaços que guardam o corpo de alguns homens ilustres. Este, o de Jesus, está vazio e ainda por cima, à entrada, tem um letreiro que diz Não está aqui, ressuscitou. De facto, aquilo que nos move é a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. É a sua peregrinação na terra dos vivos, mas também a sua ressurreição. Para ficar à direita de Deus Pai, a interceder por todos e por cada um de nós. Com esta alegria pascal, como as santas mulheres que o Evangelho hoje nos apresenta, tínhamos esta capacidade de apressadamente anunciar este mesmo Deus. Com alegria e entusiasmo, particularmente, àqueles que vivem no desespero, na angústia e na tristeza. Amarremos a nossa vida, o nosso coração, aos pés do Senhor Jesus Cristo. E façamos desta nossa vida, ali exerçada em Cristo, uma vida de anúncio vigorante, de testemunho do Evangelho, pelas nossas palavras e pelas nossas obras. Sem que permitamos que qualquer tipo de realidade contrarie esta que é a vontade de Deus e da Santa Igreja. Jamais permitamos que o vil dinheiro compre o nosso comportamento e a nossa vida. Jamais permitamos que o nosso coração seja um cofre a guardar o vil metal. Antes, isso sim, este amor de Deus, para que, pelo nosso coração, possa chegar ao coração de todos. A história que contamos é verdadeira, é autêntica. Ninguém pode turbar essa mesma mensagem. Caríssimos irmãos, é, pois, também hoje, esta mensagem de esperança e de vida que vos desejo transmitir ao vosso coração, a partir do meu próprio coração. Que esta Igreja, que vos serve e que vos ama, possa ser um sinal de entusiasmo e de esperança na vida de todos. Que o Senhor esteja sempre convosco e que a alegria da ressurreição inunde os vossos lares. Agradecimentos a todos os vossos lares.